Trocar tiro, Pedretti! Olha os caras aí, ó! Tô! Matei alguém sei... Não, mas tem boletico em cima. Vai! Tá em cima! Tá em cima! Matei! Tá em cima! Vai! Só tem um, só tem um, só tem um, só tem um! Tem... tem caixa aqui. Pão Tato! Papai, é bom deixar essa caixa sem abrir, mano. Pra ele pensar que não tem ninguém aqui, pra eles entenderem. Tem gente que tem loot. Veio, acho que eu tô marcando aqui o primeiro andar, veio. Que tiro foi esse, viado? Passou outro lá. Ruma, papai! Meu Deus! Finalizei, finalizei. Tá por trás, veio. Cuidado daí, vô roxo. Sua arma tá aparecendo, veio. É, veio. É, veio. Tá passando pela... Pela... Onde é que esse cara tão, veio? Derrubei! Derrubei outro! Finalizei! Meu Deus! Meu Deus! Eu dei... Tomei, 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 tomei. Tem um cara saindo por hoje, eu morri, vei. Eu sei, eu matei. Boa, japa! Tem um cara saindo. Tem um cara saindo. Tem um cara saindo. Tem um cara saindo! Tipo, nem nada. Eu jogo demais. Puta aqui, pariu! Caralho! É a primeira que eu te chamo do pessoal do pessoal do dia. Caralho! 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 Eu matei quatro. Tchau, tchau.